Fala galera. Quer saber como ganhar dinheiro no YouTube? É muito fácil. Basta seguir o que esse cara fala. Vou deixar na descrição o link do seu conteúdo onde ele explica tudo. Vai acessa o link. Vai perder essa oportunidade. Claro que não. Salve salve flasicas. Vamos para mais notícias sobre o Megão. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. O elenco recebe folga nesta quinta-feira após empate do Flamengo na Libertadores. Comissão técnica dá um dia de descanso ao plantel, que vem em uma sequência grande de jogos. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5, os jogadores foram liberados, pois terão o dia de folga. A reapresentação do elenco ocorre somente na manhã de sexta-feira, 6, já com foco no campeonato brasileiro, na partida contra o Botafogo. Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo. O técnico garantiu ter o desejo de voltar ao clube e deu prazo para o rubro negro definir futuro. O Flamengo tem treinador, e chama-se Paulo Souza. Entretanto, grande parte da torcida está desgostosa com o trabalho do técnico, enquanto vê Jorge Jesus declarar que quer voltar ao rubro negro e, inclusive, estipula data limite de espera. Jorge Jesus assistiu ao empate de 2 a 2 com o Taleres, pela Libertadores da América, nessa quarta-feira, 4, ao lado do jornalista Renato Maurício Prado. O repórter revelou uma fala do técnico. Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Disse o JJ. Jorge Jesus nega ter recusado o Flamengo. Brás e Spindel não me convidaram em dezembro.